Comecei a trabalhar com oito anos de idade, servindo numa empresa de bebida, eu servia a bebida. E aí, com 13 anos eu fui trabalhar na roça, porque meu pai era caminhoneiro e a gente mudava de cidade constantemente. Então, com oito anos era no Ceará, que eu comecei a trabalhar com oito anos, para ajudar a sustentar a família. Todo mundo, as crianças eram assim, para ajudar a sustentar a família tem que trabalhar. Então, além de servir bebida, tinha um carrinho de doce que eu vendia, vendia picolé e tal. Depois mudamos para Goiás e aí fui trabalhar na roça e lá colhei feijão, colhei arroz. Cada plantação tem a sua época, então você sai de uma plantação, acaba, colhe, acaba o serviço. Aí você tem que ir para outra, para outra colheita. Aí ia fazer outra colheita e tal. E assim foi, com 14 anos fui registrado em carteira. Aí já fui como empacotador de supermercado. E eu trabalhando lá como empacotador de supermercado. Era um japonês, o dono do supermercado, isso já em São Paulo. E aí o japonês falou, você quer aprender uma profissão? Porque ninguém sobrevive sem uma profissão. Eu falei, eu quero, então você vai ser açougueiro. E aí eu vou te ensinar a profissão de açougueiro. E eu fui, fui aprender a ser açougueiro, aprendi a ser açougueiro. Então eu desosso carne, mato boi, corto contra filé, conheço tudo de carne. Aprendi, o japonês me ensinou tudo que precisa saber. E aí eu sempre estudando, nunca deixei de estudar. E aí eu estava no segundo grau. E aí um outro amigo japonês também, por incrível que pareça, me deu bem com todo mundo, com japonês, foi uma sina de me ensinar os caminhos de poder lutar pela vida, de sobrevivência. Ele falou, eu trabalho no Bradesco, você quer trabalhar no Bradesco? Eu falei, quero. Então você tem que fazer uma prova. Eu fui, fiz uma prova, isso em 1989, eu já tinha 19 anos. E aí passei na prova e fui trabalhar no departamento de câmbio do Bradesco. E aí eu não tinha condição, porque o banco, eu fui escriturário, que é o piso da categoria e tal. E aí eu sempre estudando. E eu entrei na universidade privada, porque é onde a gente tem alguma chance. Quem é pobre nesse país estuda na universidade privada. Só os ricos é que, normalmente, agora mudou um pouco com acesso, com outros mecanismos dos pobres acessarem a universidade pública. Mas antigamente eram só os ricos que tinham acesso à universidade pública. Então eu fui estudar em universidade privada. E acabou que me formei advogado sem comprar nenhum livro, porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu fazia tudo com xerox, né? Então eu pegava xerox, lia, estudava e tal. E a gente sempre tem, a gente que é pobre, sempre tem a... acha que nunca está à altura, né? Que sempre vai se formar, mas sempre vai ser aquém do que realmente necessita. Mas, assim, os professores que eu tive na universidade foram maravilhosos. Mostraram que não formou um advogado, formou uma pessoa, um cidadão. Ia ter uma greve, né? Que era para poder lutar por auxílio alimentação e auxílio refeição. E eu entrei na greve. Um ano de banco eu entrei na greve e ali que eu tive contato com o movimento sindical. Porque ali no meio da greve, a gente organizando as pessoas, nosso departamento, todo mundo parou. Foi uma greve histórica de 13 dias. Na categoria bancária foi a greve que conquistou o ticket de refeição, o ticket de alimentação, que hoje é comum, mas naquela época ninguém tinha. E foi uma conquista dessa luta que teve de greve de três dias no setor financeiro, né? E ali, aí eu comecei, o Mané Gabeira, que é uma pessoa de referência no movimento sindical bancário, ele, quando acabou a greve, ele me procurou e falou assim, ó, você vai ser mandado embora porque nós estamos numa luta entre capital e trabalho. E nessa luta é uma guerra. Uns ganham e outros perdem. E você é uma pessoa que a gente viu que é uma pessoa que veio todo dia na greve, não fez greve em casa, né? Porque tem gente que faz greve e fica em casa descansando e tal. Isso não é greve, né? E eu fui e ia todo dia, participava, participava das passeatas, participava... Nós fizemos cerco no TRT, jogamos olerite, fizemos várias atividades durante a greve que tem que ser feito assim, né? Então, ali ele falou, você tem que se preservar. Existe um mecanismo que a gente preserva os trabalhadores que chama SIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, você pode se candidatar. Se você ganhar, o patrão não pode te mandar embora porque é uma garantia constitucional, né? Eu falei, ah, tá bom. Aí eu me candidatei, ganhei a eleição e aí fui aprender o que tinha que fazer na SIPA, né? Que, na verdade, era cuidar para que os trabalhadores tivessem melhor condição de trabalho. não sofressem acidente, não sofressem nenhum abuso. E lá nesse prédio que eu trabalhava, por incrível que pareça, nós trabalhávamos junto com insetos e baratas e tudo mais. E essa foi uma das minhas bandeiras para poder... as pessoas trabalharem em uma condição melhor, né? Então, a gente conseguiu, com várias denúncias, várias denúncias, acabar. Por incrível que pareça uma coisa, parece simples, mas aqui o banco não estava nem aí para os trabalhadores, né? Então, aí a gente conseguiu radicar. Aí depois disso fizemos um monte de coisa, né, para os trabalhadores. Como escada de incêndio que não tinha no prédio. Coisas básicas, mas que o banco não estava nem aí. O banco queria só lucrar. Até hoje é assim, né? A militância é que faz você tentar fazer a transformação social, né? Hoje é muito difícil você ter engajamento de pessoas que acreditam no sonho. No sonho de que o mundo que está colocado hoje para nós é um mundo que é assim mesmo, que as coisas são naturais assim. Não são, né? Nós tivemos vários momentos históricos na humanidade e que passamos pela escravidão, passamos por revoluções. E essas passagens da humanidade mostram que o momento que nós estamos vivendo é um momento e que vai ser superado. Que essa desigualdade que nós vivemos hoje, a miséria que a gente vê na rua, que a gente para o carro no farol e as pessoas vêm pedir alimento, vêm vender uma bala, isso não é normal. Isso é uma aberração que essa sociedade produziu. E a militância faz com que a gente tenha esperança que essa sociedade que está aí hoje seja exterminada, que acabe a sociedade, nesse modo que está colocado hoje, construa outra sociedade. Que todo mundo, inclusive as pessoas que são menos favorecidas, possam ser igual e ter acesso ao que o ser humano produz, que é alimento, condições de vida, né? Humanidade entre as pessoas e tal. Por isso que eu estou na militância. Quem tem uma perspectiva histórica nunca tem medo, né? Porque o fato de acontecer alguma coisa, por exemplo, com a vida de um militante, não quer dizer que aconteceu com o sonho que aquele militante carrega, né? Haja vista o exemplo da Marielle, né? Que infelizmente não está entre nós, mas que ela, o ideário dela está entre nós, né? Então, medo a gente não tem. O que a gente, o que eu vejo hoje que nós estamos sofrendo é um retrocesso advindo de uma prática política que foi o depósito da esperança que muitos colocaram nos partidos de esquerda, de transformação. E que, infelizmente, os partidos de esquerda não levaram a cabo a transformação. Apenas gestaram, quiseram fazer o gestor, manter a sociedade mais igual, mas sem mudar a estrutura do capitalismo. Isso é impossível, né? Então, a gente sabe que esse retrocesso que a gente vive hoje é fruto da desesperança que esses partidos um pouco colocaram para a sociedade. Nós temos que fazer, continuar a luta e mostrar para a sociedade que essa experiência que está vivendo hoje é muito pior mesmo dos partidos de esquerda que já tiveram no governo. Nós temos que mostrar que o que nós temos que mudar é a estrutura. E, para mudar a estrutura, as pessoas têm que ter consciência de onde querem chegar, por onde querem chegar e como construir isso. E só vai construir isso fazendo uma transformação, inclusive, individual. Inclusive, mudando o seu comportamento na sociedade que a gente vive hoje, com mais solidariedade, fraternidade e, às vezes, fazendo coisas simples, sendo humano, que é encontrar com os amigos, beber uma cerveja, jogar uma bola, contar piada, entendeu? Isso vai transformando as pessoas em seres humanos capazes de fazer a transformação social. O jovem de hoje está muito focado e, aí, tem o advento da tecnologia. Essa questão das redes sociais, isso é muito importante porque é uma outra forma de relacionamento. A juventude, hoje, tem a rebeldia que sempre teve e sempre toda a juventude tem. O problema é que, para você canalizar a rebeldia para um projeto político, você tem que ter esse projeto político pronto. Na época, eu comecei a militar, não tinha as redes sociais, mas tinha um projeto político, que era de fazer uma luta coletiva contra uma experiência que tinha acabado de existir, que era a ditadura. Então, existia essa esperança de construir algo novo. Hoje, com o advento de várias modificações de relacionamento da tecnologia das redes sociais e, com a falta de um programa político claro, de construção de uma nação, para qualquer partido, a gente está gatinhando ainda nisso, então, a juventude ainda não canalizou essa sua rebeldia para isso. Mas a juventude continua rebelde esperando que se tenha esse projeto político, que ela possa se engajar para poder fazer a transformação. A juventude tem isso de bom, que é de ser rebelde. Começa em casa, com a rebeldia em casa, com outros pais e tal, e a experiência vai acumulando para a vida dela, mas, politicamente, ela também tem uma rebeldia de que o jeito que está não dá para ficar. Música 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 Música